E atenção, as polícias, rodoviária federal e civil fizeram hoje uma operação contra o desmanche, né, para combater aí o desmanche de carros furtados. As peças vinham de São Paulo aqui para Goiás. Várias pessoas já foram presas aí, né? A Patrícia tá acompanhando e tem mais informação pra você. Olá, isso mesmo. Até agora, 20 pessoas foram presas, mais de 17 veículos apreendidos nessa mega operação. A investigação começou há um ano, depois que um caminhão transportando peças de automóveis roubados foi apreendido na BR-153, ali na região de Morrinhos. Quem vai dar os detalhes pra gente aqui dessa operação é a delegada, a adjunta aqui da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores, Rafaela Asi. Boa tarde pra senhora. Conta pra gente como que essa organização funcionava, um esquema bastante complicado, né, e também bastante organizado. Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Exatamente. Trata-se de um esquema muito bem organizado pra abastecer um mercado que se viu sem peças de veículos, porque os veículos não são mais no estado de Goiás furtados ou roubados. Dessa forma, esse grupo criminoso, ele tem como princípio furtar e roubar, digamos assim, organizar o furto e o roubo no estado de São Paulo, pra depois da adulteração desses veículos, transportar os veículos já cortados pro estado de Goiás, a fim de que aqui fossem comercializados. Pra se ter noção, um caminhão sai do estado de São Paulo carregado com aproximadamente 10 veículos. 10 veículos que são vendidos por 70, 80 mil reais aqui no estado de Goiás, quando o valor real desses veículos gira em torno de 700, 800 mil reais. E além disso, o transporte dessas mercadorias é um transporte sem documentação fiscal. São mercadorias produtos de crime, mas não em sua maioria, produtos de furto e roubo. Nós temos ali em meio o furto e o roubo, nós temos sucata. Mesmo assim, essas sucatas não eram acobertadas por documentação fiscal. Então, nós verificamos uma série de crimes, né, desde comerciantes organizando, arregimentando pessoas no estado de São Paulo pra praticar furto e roubo de veículos de determinada marca, há motoristas de caminhões que sabiam que o produto que estavam carregando era errado, alteravam rota, alteravam horário, paravam no meio do caminho pra esperar o melhor momento pra descarregar. Quando havia o descarregamento, a logística era muito grande, contando ali com 10, 15 chapas pra que essa carga fosse fácil e rapidamente retirada desses veículos. Então, uma série de etapas pra viabilizar esse comércio. É bom deixar registrado que o comércio da região da Vila Canã, da Vila Mauá, assim como qualquer outro segmento, tem pessoas honestas que pagam o seu tributo. Mas existem essas pessoas investigadas, que são alvo hoje de 35 mandados de prisão temporária, né, e 71 mandados de busca e apreensão, totalizando 106 mandados judiciais autorizados pela vara de crime, pela segunda vara de crime organizada. Mandados de prisão que ainda estão sendo cumpridos aqui em Goiás, também em São Paulo. Agora, Rio de Janeiro e Distrito Federal, mandados de busca e apreensão, por qual motivo? Nessa linha de investigação da existência de empresas de fachada pra emissão de notas fiscais, pra revestir de legalidade esses caminhões que transportam essas peças, nós identificamos a existência de empresas no Estado de São Paulo, no Rio de Janeiro e também no Distrito Federal. Por essa razão, hoje também estão sendo cumpridos, foram cumpridos, mandados de busca e apreensão nesses estabelecimentos. Empresas de fachada que emitiam notas ali pra esse transporte. Exatamente. Empresas de fachada em que o certificado digital era cedido pro grupo criminoso pra emissão dessas notas. Agora, explica pra gente, delegada, em relação a quais crimes estão sendo investigados e até a sonegação de impostos pode entrar nisso também? Pode. Vai haver um compartilhamento com a Secretaria de Economia, com a Delegacia de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária. Essa seara é deles, mas nós já identificamos essas empresas noteiras. Além disso, nós temos o furto, o roubo, a receptação, a formação de organização criminosa e a adulteração. Então, é identificado que nós temos lojistas que encomendam os roubos, nós temos lojistas que compram as peças, praticam a receptação, nós temos pessoas que cortam, adulteram, suprimem o sinal identificador. Então, são esses os delitos para esses segmentos dentro desse grupo criminoso. Agora, é importante a gente ressaltar que não é proibida a compra de peças de sucata, mas desde que seja feita da forma legal. Exatamente. As lojas, elas obedecem a legislação federal, a legislação estadual, nós temos aí a lei do desmanche. São lojas credenciadas junto ao Detran, existe aí a aquisição acobertada por nota fiscal de sucatas, veículos que são leiloados e tudo. Mas, em meio a essa prática, nós temos os comerciantes que fazem uso dessa modalidade criminosa, o que é, além de injusto e prejudicial para o comércio, é um risco à segurança viária, porque nós estamos tratando de componentes veiculares cuja procedência não se conhece, e ainda fomenta o crime praticado com violência lá na ponta, neste caso, no estado de Goiás. Agora, em uma das lojas... No estado de São Paulo. No estado de São Paulo. Uma das lojas, inclusive, a polícia encontrou ali veículos sendo desmanchados também. Isso, exatamente. Nós até nos surpreendemos com isso, porque o segmento da investigação era a vinda de carros já cortados, de componentes já preparados para essa venda. Mas hoje era uma fachada de estabelecimento, loja, mas na verdade era um local de desmanche. E neste local de desmanche, nós flagramos oito veículos sendo desmanchados, oito veículos com restrição de roubo sendo desmanchados. Sobre o trabalho da perícia, cada peça, cada veículo será periciado, um trabalho bastante minucioso também. Muito minucioso. O trabalho que vem sendo feito pela Delegacia de Furto e Roubo de Veículo, em parceria com a PRF, ele só é viável em função da sessão de identificação veicular da Polícia Técnica Científica. Nós temos hoje no estado oito, nove peritos, que são peritos destacados, especialistas, na identificação do veículo, dos componentes veiculares, são pessoas extremamente dedicadas. Numa operação deste tamanho, contanto que foi apreendido de componentes veiculares, de veículos, do uso pessoal das pessoas investigadas, certamente a demanda destes peritos é muito maior. Mas para a nossa felicidade, nós sabemos que são pessoas capacitadas. E olha só, obrigada, delegada, pelas informações. Esse trabalho, ele continua, são 35 mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça, até agora 20 foram cumpridos. E essas lojas, se ficar provado ali o crime, elas podem ser descredenciadas pelo Detran. Volto com você. Obrigado, Patrícia, obrigado pela informação.